Pedro Xavier Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas de olhada eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você, coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Vamos cantar pra uma rada Quero agradecer meu irmão E gostar Ficamos juntos e mais meu irmão Deus te abençoe E Pedro Xavier Te amo, mas não quero É, e nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você, coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você, coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo E agora eu te amo O que é isso?